Vai! O dia perfeito Se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim Se a tua fase é ruim Ela chegou ao fim É toda hora, é horror E o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora, a vida melhorará E se você vier Traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas É tamanha Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Simão! Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar na sua fé Que move montanhas Tamanhas Pode acreditar, pode acreditar Muito bom! Boa pedida, foi boa pedida Muito legal